E é bom, a corrida vai se iniciar. E para mim, opa, temos a imagem do fantasma. Bom, os runners aí tem a opção de estarem usando a câmera ou não. E, pelo visto aí, o fantasma é o segundo runner ao estar utilizando aí a câmera aí para a gente ver aí as reações dele. E... ele só está fazendo o teste ali, gente. A corrida irá se iniciar em breve. Só está testando ali os controles para ver se está tudo certinho antes de começar a corrida. Desejo aí boa sorte para Thug e Fantasma. Afinal, o jogo, assim, ele é um jogo fácil, só que você depende muito dos bosses por conta da questão de RNG. Os bosses têm muito RNG mesmo, gente. Não é brincadeira. Mas, né, vamos ver aí como vai ser essa disputa entre Thug e Fantasma. Já que... bom, o jogo tem muito RNG mesmo em questão dos mid-bosses e bosses. O único de mid-boss que não tem RNG é o Crack of Journal. Tirando isso, todos os lutos têm RNG em questão do que vão fazer ou não. O que você quer é justamente que... Que eles te dêem um RNG bom para você finalizar o jogo o mais rapidamente possível. Torcer, né, para não cometer nenhum erro também, né. Porque se você tomar um erro, tem que ficar guardando o ciclo também. É complicado. E logo, logo aí teremos também, gente, depois de Kirby, teremos aí o torneio de Mega Man X aí, 100%. Quem gosta aí de Mega Man X, ou se você apenas gosta de jogos aí, né, de ver torneios, essas coisas. Né, continue aqui na Speed Game para ver aí o torneio de Mega Man X. E... Gelly, Gelly! Começou aí a disputa entre Thug e Fantasma em RNG, primeira fase aí. E você começa justamente em Kirby. Bom, ambos os runners já começaram tomando dano. Thug tomou dois danos ali, já no começo de Green Rings. Ah, Fantasma também tomou dois danos. Opa, três! Tomou mais um antes de pegar o Warp Star. Mas, bom, ambos agora estão indo diretamente aí ao Poppy Bros. Vamos ver se ele vai querer fazer a dancinha ou não. Porque depois das duas bombas ele pode ou dançar ou te dar a terceira bomba. E... Temos dança na tela do Fantasma encontrou isso. Thug, infelizmente, acabou levando uma bombada na cara. Perdeu a oportunidade de finalizar o Poppy Bros um pouquinho mais rápido. O Fantasma aí já conseguiu pegar a terceira bomba do Poppy Bros depois da dança e atacá-lo. Vamos agora... Meu Deus, Thug precisa ter muita cautela para poder ter acesso ali à árvore. Conseguiu acessar a árvore. Fantasma também precisa ter muita cautela porque ele só tem apenas um ponto de vida se tomar um hit. Ai, ai, tem que começar aí de novo e acaba sendo muito painelosa. E, bom, Thug decidiu não pegar aí o Megatomate. Vai agora se dirigir em gira também que é o Wisp. O Wisp não tem muito perigo, mas mesmo assim todo cuidado é pouco. O Fantasma também não vai pegar aí o Megatomate. Ambos estão aí se arriscando já no primeiro boss com um ponto de vida. O Thug só vai agora dar o último hit e finalizando aí o Wisp. Enquanto isso, o Fantasma pegou o pior RNG ali com vários sopros de Wisp já de começo. O Fantasma ainda precisa das três hits. Enquanto isso, nossa, o Wisp deu mais sopros. Enquanto isso, o Thug já iniciou o Castelo Lululô. O Fantasma agora vai dar o último hit. E o Wisp aí finalizado. Agora o Fantasma terá aí o acesso ao Castelo Lululô. Enquanto isso, Thug já vai chegando prostamente aí no Bid Boss, que é o Lululô. Enquanto agora o Fantasma iniciou aí o Castelo, Thug está já na vantagem. Por causa que o Fantasma aí já teve problemas. Nossa, ambos aí já estão com um ponto de vida a menos. Já no Castelo Lululô. Thug não vai fazer a stretch do Curly. Vai diretamente aí passar pelas telas até chegar o Wisp. Para poder fazer aí a boss fight. Enquanto o Fantasma já está... Meu Deus, quase o Fantasma encostou no bloco ali com o Curly. Foi por muito pouco que ele não tomou o hit. E Thug já conseguiu dar um double hit ali já em sequência no Lululô e na Lala duas vezes. Nesse terceiro ele não teve tanta sorte que a Lala apareceu um pouco mais longe. Mas já finalizou aí Lululala enquanto esse Fantasma vai agora chegando na fase justamente para enfrentar aí o Bop. Nossa, infelizmente acabou mexendo o Curly na posição errada. E está embananado aí o Fantasma, infelizmente, contra a Lululala. Já perdeu três ciclos. Dois blocos ele acabou atingindo acidentalmente. E o double hit, enquanto isso o Thug já iniciou o Float Isons. Já está se dirigindo aí. Logo, logo ele vai estar na próxima tela. E o Fantasma finaliza a Lululala com apenas um ponto de vida. E agora ele vai ter aí acesso ao Float Isons. O Thug ainda na vantagem. E agora vai fazendo justamente o caminho para poder ter acesso ao barco. O Fantasma aí está com uma tela atrás de diferença do Thug agora. O Fantasma, se quiser recuperar, vai ter que torcer para o Thug ter muito problema com o RNG dos bosses que teremos aí justamente depois dessa fase que justamente se encontra em Bubble Clouds com o Crackle e depois um monte de Didi. Mas vamos ver aí o que vai acontecer. Porque afinal a gente não sabe o que vai ter em questão de RNG se tratando justamente de Crackle e Didi. Afinal, eles sempre são uma surpresa aí em todas as coisas que tivemos aí até agora neste torneio. O Thug já vai se aproximando do Boss, que é o balão. Meu Deus, Fantasma! Infelizmente acabou encostando uma espinha e tomando um pouco mais de hits. Com isso ele vai ter que ir de forma bem segura para enfrentar aí o balão. Senão ele vai ter um prejuízo enorme se ele acabar tomando uma morte. Porque tem você tomando uma morte no balão. O prejuízo aí de tempo perdido é grande. E o Thug finaliza aí o balão com um ponto de vida. Fantasma está se embananando um pouquinho ali no trecho do barco. Está preocupado por conta da vida. E o Thug já iniciou aí Float Islands. Não, Float Islands não. Bubble Clouds. Estou já errando até o Lerda. Infelizmente aí o Thug acabou encostando em dois inimigos que explodem e que você não tem como você sugar de jeito nenhum com o Kirby. Fantasma vai arriscar com tudo aí a fight do balão. Está indo de forma arriscada. Mesmo com dois pontos de vida ele está indo de forma bem arriscada para poder finalizar. Meu Deus, ele só está com apenas um ponto. Ele decidiu finalmente ir para trás para não tomar um monte com o Kirby. Mas infelizmente ele acabou tomando uma bola de canhão. E vai ter que aí refazer a refight do balão mais uma vez. Enquanto isso o Thug está cada vez mais perto de chegar do Craco Jr. Com apenas dois pontos de vida ali o Thug. Ele precisa ter muito cuidado. Já que Bubble Clouds tem muito inimigo na tela para você desviar. E Fantasma aí conseguiu finalizar o balão. Vai agora se dirigindo. A Bubble Clouds, enquanto isso o Thug já está. Na bit de boa sorte ele encontra o Craco Jr. Precisa ter muita contela porque só está com apenas um ponto de vida. Dá para poder finalizar aí o level com esse ponto de vida. Mas eu acharia melhor ele pegar um backup de vida com o Yurgut que ele poderá encontrar na próxima tela a seguir. Enquanto isso o Fantasma já está se dirigindo cada vez mais perto da segunda tela. Já de Bubble Clouds. Tomou apenas um hit já no começo apenas. Enquanto isso o Thug agora vai... Opa! Temos background agora na tela do Thug. Ele vai indo para o Mega Tomate. E afinal ele tomou muito dano. Então com isso o Thug agora fica mais seguro. E a chance de morte agora se torna bem baixa. A partir do Tilly. Enquanto isso o Fantasma está se aproximando agora da parte do Craco Jr. O Thug aí tem que ficar esmagando o botão para poder utilizar o Tilly. Justamente de forma mais rápida para poder destruir os blocos. Já vai se dirigindo agora o Craco. Enquanto isso o Fantasma agora chegou no Craco Jr. Diferente agora está entre Boss e Mid Boss. Entre Thug e Fantasma. Meu Deus do céu. Porque o Fantasma não tem nem nada. Ainda vai ter que passar a parte da folha de menta. Tem ainda a parte do Curry. Para depois... Ele já tem a tela antes do Craco. Para depois chegar no Craco. O Thug já deu dois hits no Craco. O Craco até agora está sendo amigável ali com o Thug. O Thug acabou tomando um hit ali. Sem querer doar o raio. Nossa, o Fantasma infelizmente se embananou ali com a folha de menta. Acabou perdendo um pouquinho de tempo. Enquanto isso o Thug falta apenas dois hits para tudo finalizar. O Thug decidiu investir no Yorhut ali. Para poder progredir e não tomar nenhuma morte. O Thug vai agora dar o último hit em Craco. Agora tudo o que resta para Thug é apenas Monti-Digi. Enquanto isso o Fantasma tem que estar marchando o botão para passar ali na parte do Curry. E início de Monti-Digi agora para Thug. Que vai com certeza aí. Eu acho fazer. Eu acho porque... Eu vou falar simples assim. É mais fácil você sair correndo para a tela do Loli-Lalala ali. Porque a porta está bem mais perto da hora que o Curb cai. Mas as vezes os runners acabam mudando de roda. Thug, o que ele está fazendo? Ok, pegou finalmente o Curb para poder ter acesso ali à porta. Iniciou aí a refight do Loli-Lalala. Eu não sei se ele vai querer poupar vida. Mas ele está tomando bastante damage boost para poder finalizar com o Loli-Lalala rapidamente. Eu não sei se ele vai querer tomar uma morte no Didi-Digi. Enquanto isso o Fantasma já iniciou aí a boss fight contra a Craco. Acabou tomando... Meu Deus, Fantasma, tem que ter cuidado. Só tá com penas. O ponto de vida ainda precisa entrar com metade ainda dos... Dos ataques. Meu Deus, Fantasma, infelizmente, errou o ataque ali no Craco. Vai ter que aí aguardar mais inimigos ainda para poder finalizá-lo. A hora que vai ter que ter cautela para não acabar com uma morte. Senão vai ter que refazer essa luta de novo. É complicada porque o Craco... A gente não sabe o RNG dele. Ele tem um RNG pesado. O Didi-Digi é o que tem mais RNG pesado nesse jogo. E o Fantasma finaliza o Craco. E agora vai se dirigindo a um monte de Didi-Digi. Enquanto isso o Thug está indo um pouco mais safe em questão do balão por conta da vida baixa. Finaliza o balão. E agora o Thug só tem apenas o Craco e o Wisp. E para finalizar ele decidiu fazer aí o balão em segundo. Decidiu deixar o Craco. E é justamente para depois. Geralmente a gente faz o Craco depois do Loli-Lala. Mas o Thug decidiu aí fazer diferente. Porque não importa a ordem que você faça. O importante é você finalizar os bosses para poder ter acesso ao Didi-Digi. E nesse caso aí o Thug fez aí uma ordem diferente. O Fantasma aí está tentando poupar a vida do Didi-Digi. Já deu o segundo hit no Loli-Lala. Enquanto isso o Thug está recebendo os inimigos. Opa Thug! Precisa ter cuidado porque só está com apenas um ponto de vida ali contra o Craco. Eu não sei se ele vai querer se matar ali na hora de fazer o Didi-Digi. E bom! Thug finalizou o Craco. Agora tudo que lhe resta apenas o Wisp antes de enfrentar Didi-Digi. Enquanto isso o Fantasma já está indo diretamente para o balão. Decidiu ignorar aí também a... Na ordem bem normal que você vai parar o Craco depois. Decidiu ir para o balão em segundo. Enquanto isso o Thug recebeu um... Vai agora atacando as frutas. Enquanto isso o Fantasma está indo com tudo para cima do balão. Já que tem bastante vida ele pode finalizar aí o balão mais rápido. Opa! Dois pontos de vida. Mais feliz aí o balão. O Fantasma enquanto isso o Thug precisa ter cuidado com ela porque ele vai... E agora você vai de contra Didi-Digi com um ponto de vida ali. Didi-Digi já começou dando estrela para ele. E decidiu tentar sugar o Thug logo em seguida. Enquanto isso o Fantasma agora vai iniciar aí a boss fight contra o Craco. E Thug foi infelizmente sugado pelo Didi-Digi. E como isso ele toma a sua primeira morte? Vai ter que aí reiniciar agora a boss fight contra o Didi-Digi. Só que agora ele tem mais vida. Só que você tem que torcer aí para o Didi-Digi te dar um segundo RNG bom. E já começou sendo babaca tentando sugar e se jogar para cima de Thug. Enquanto isso o Fantasma precisa dar 14 hits ainda no Craco para poder finalizar a boss fight. Thug recebeu a primeira estrela. Recebeu a segunda estrela do Didi-Digi. Acabou tomando um dano ali para poder não perder a estrela. O Didi-Digi agora está sendo bonzinho até agora. Está dando aí as estrelas no começo que ele foi babaca. Está dando aí... Meu Deus, o Didi-Digi está muito bonzinho ali para Thug. Meu Deus, nunca viu um Didi-Digi tão bonzinho assim. Ok, agora ele está sendo babaca. Se jogar, enquanto isso o Fantasma agora vai se dirigindo ao Wisp. O Thug precisa apenas dar dois hits para poder finalizar o Didi-Digi. O Didi-Digi tentando sugar mais uma vez o Thug. O Fantasma é cada vez mais próxima a letra do Wisp. Thug vai receber a última estrela em GG. Com 12 minutos e 40 segundos. Mas esse Didi-Digi do Thug foi muito bonzinho, hein, gente. Enquanto isso, o Fantasma está lá. Ainda precisa dar os três últimos hits no Wisp para poder finalizar aí a Repite. E pudermos estar aí contra Didi-Digi, mas GG aí para Thug e GG para Fantasma aí. Primeira partida já começou aí. Incrível aí. E Didi-Digi já começou pulando nas estrelas ali. Já foi se jogando para cima do Fantasma. Se jogando... Não, não foi se jogar. Decidiu tentar sugar ali o Fantasma. Decidiu se jogar... Nossa, o Didi-Digi do Fantasma. Ah, complicado. Agora que ele foi dar a segunda estrela. Mais uma vez se jogou. Agora ele vai pular para dar as estrelas. E, nossa, o Fantasma não conseguiu pegar a estrela. E acabou encostando no Didi-Digi. E com isso tomou a sua morte. E... Bom, deu forfeit. Porque ele viu que o Thug já finalizou. E... Bom, em breve a segunda partida irá ensinar. Irá se... Iniciar aí, gente. Então fiquem aí. Não aguardem o quê? Logo, logo aí a segunda partida irá se iniciar. Se Thug vencer a segunda partida contra o Fantasma. A partida de hoje já se encerra. Com o Thug vencedor. Se o Fantasma vencer, iremos para a partida de um empate. O Fantasma poderá ter a chance de vencer Thug aí. Nesta partida de hoje. O Fantasma poderá ter a chance de vencer, 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 o Fantasma poderá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto